MÚSICA E aí, como é que é, Timba? Quatro. Voltamos nesse mamo. Os juízes mais frustrados. Os atormentados. Os próprios aputarados. É Timba 4. Como é que é, Lubito? 27 de março. Biblioteca tá na casa. Contributos tão na casa. Esco mambo aí, ó. Manicono. Tubo de ensaio. Tá uma bisnau, som do Báquia. Pra entrada. Uma versão. Sentença nascença. Chuta embora, chuta lá, chuta lá, 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 lá. Che, ó, bá, ya, ó, ó. Raiva. É o que me preenche a cada momento. Largado a própria sorte, idade nova, pai morra Mãe foi dentro, tenho fome, tô sedento, tô confuso Tô ciente que tô sozinho para sempre Tô com frio, mas aqueço, sou bravo, mas temo Pelo meu futuro, quando é bolir, explodir e for levado a extremos Sou criança, sem direito à infância Vítima da ganância e não das circunstâncias Sou pra sociedade, o mesmo que a água contaminada é pras plantas Só posso ser para slogans onde lês Acabemos com isto, apenas propaganda parada de políticos Sou falado e sou esquecido, sou pecado e o castigo Chamo um puto de rua sem abrigo Mas o que eu sinto é que sou apenas um segundo no tempo Que não deveria ter existido Não deveria ter existido Que essa foi a minha Não pedi para vir, eu nada fiz para sofrer assim Todos estão a assistir e o que sentem por mim é Ódio, nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na chance Não pedi para vir, mano Não pedi, não pedi para sofrer assim Todos estão a assistir e o que sentem por mim é Ódio, nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na chance Minha sentença na chance Vi horrores, vi mortos Ouvi balas como sinfonia Tapei os corpos, a minha família Aceitei a rua como matrinha Tive em lares, mas fugia A liberdade era já como oxigênio Sem ela morria Padre Horácio, meu professor da vida Palavras de sabedoria eram como armas Usavas no dia a dia Consume drogas Adormecia com a sensação ilusória Que tudo estava bem Manhã seria outra história Doeci, mendiguei por ajuda Os hospitais não tinham agulhas As clínicas só abrem a porta Quem tem a carteira cachuda Atingi estado crítico Não me mexia Deitado no esgoto onde vivia Com diarreia sem forças Dormia e acordava Coberto de moscas Na minha própria caganeira Chorei não de dor Mas de raiva e tristeza Amargura ter que viver Um nível abaixo da pobreza Abaixo da pobreza Que eu não pedi para vir Nada fiz para sofrer assim Todos estão a assistir E o que sentem por mim é Ódio, nojo, medo, indiferença Foi a minha sentença na chance E a sentença na chance Muitos acreditam no destino Mas eu não Se a minha vida estava escrita Filho da puta do escritor E mais a sua mãe Por que tem que ser tão desigual? Eu luto para desenrascar o prato diário Ele faz três refeições Às vezes quatro Tem carro E nas férias vai para Portugal A revolta instalou-se em mim Tinha chegado o momento Passei a andar armado Roubava gente Fui apanhado algumas vezes E a isso Devo alguns buracos Onde era suposto estar em dentes Já fiz coisas feias Não me arrependo de nada É a luta pela sobrevivência Quando as pessoas não são educadas A solução é violência Não tenho ninguém para fazer orgulhoso Por isso não me orgulho de mim próprio Puto e já sem gosto pela vida Na cara a expressão revela ódio Encaro o futuro Olhos nos olhos Nada de novo Não há traços dos olhos Aquela nuvem carregada Continua a assombrares nos sonhos E quando pensares nos teus Maus bocados Lembra que eu já estive amarrado A pneus À espera da vez de ser queimado Fiz promessas a um deus Que não acreditava existir Na hora do fósforo cair O juiz perguntou uma idade Eu disse quinze Ele não conseguiu conter Lágrima caiu E eu senti-me realizado Alguém sentiu alguma coisa por mim Não é que é novidade? Não é que é novidade? Gonzala e Aleka Zala e Aleka Zala e Aleka Iconoclasta A sentença A nascença Mambo de dois mil e dois Muitos que vão assistir hoje Aí no musical Ou no net show Se ainda nem sequer tinham nascido Barbarija com o roto Ya, ya E aí E aí O que é isso? 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 O que você quer, ó! Angelo! Quantas vezes posso fazer isto Sem asa e dar a fruta Nenhuma, bates na rocha, cala a boca e suma Essa foi dura, mas seja feita a tua vontade Vondade e fuga, fiquem só com o instrumental Música Ei, mano, desculpa, sei que estou a ser xunga Isso continua sintonizado, só te desço, não futuca Porque é a música que me liberta da minha angústia Padeço de vida e essa doença não tem cura Então seduzo páginas virgens para engravidá-las Com linhas e contemplá-las Tomar a forma das macas que me afligem É egoísta, não é feito sempre com o mesmo amor Por isso me pronuncio a favor do aborto O exercício de ser pai e o texto torto É um sacrifício, por isso muitos estão condenados ao mofo E acreditem, não são poucos os arquivos gordos e dentes Eu tento fazer só bom, mas o dom não tem sempre talento Penso ser culpado de deforestação Porque escrevo pra caralho e só aproveito fração Então aceito ser julgado e cilindrado Porque só quando sou criticado é que avanço O elogio entorpece o espírito criativo Adormece o olho crítico, apodrece gente humilde É um teste permanente aos teus princípios Que convertes lentamente em compromissos Ah, não posso mais ser assistente passivo Em agonia, dá-me náuseas azias E todavia, quanto mais digo, menos fácil E a mais cruel ironia é que o egoísmo que escurraça É o mesmo que me vitima O soro que vê tem lágrimas Chovaria crianças em África Mas choro-as em casa diante da caixa que fala Monótono e apática, hipnotiza e extraia a alma Por isso é que na Europa não vejo gente, vejo fantasmas Aprender é lindo, mas magoa Eu quero estar sozinho Já não gosto mais de pessoas Como posso explicar isto? A quem me ama e se importa Cada vez mais me animaliza E esse é um caminho sem volta Abra a porta, frustração A tua convicção se tranca Por falta de coragem De graça De pujança Eu só espero ter a fibra Para aguentar a porrada E não me render a covardia De flertar com uma bala, man Flertar com uma bala, man Não quero flertar com uma bala, man Esse país frustra, man Flertar com uma bala E agora Para quem não assistiu O primeiro show há duas semanas atrás Eu vou repetir aqui um i muito mal Um i muito mal Nova gera do hip-hop Manu Isis Deixa ele buscar outro e buscar um Isis Embe Nova geração do hip-hop Pois é E aí, mano Estamos a pegar a tocha Dar um charalto aí A Uenimba por essa iniciativa É importante Estás a pegar a tocha Segura a mandioca, mano Segura a mandioca, mano No diploma de estoma, fatura Estrona de forma, de forma segura Era suposto eu já ter sido alguém Agora sou pasto, sou posto andar aquém Do plano vasto do meu valor Para alguém velar pelo calor E apelar pelo clamor Daí tu tremia A sociedade anda fria E eu só tremia Que o calor humano não bastasse Quando eu só tremia A sociedade anda escura Vazia Nem mesmo quando o meu corpo grita A Maria Pia Só vejo o silêncio Num fato bonito Aplaudindo a música Que sai do estômago faminto Música que para a dança de um coração Música que para Essa chama e é o furacão Não sei quem plantou O que estamos a colher Mas a chuva do cunene Tá nos olhos da mulher Que vem dar a luz No país em trevas A vida lhe seduz Os fatos dizem Não te atrevas Dá-me essa carteira Dá-me o telemóvel Se afoda Sei só zunqueira Não brinques com esse que povo E não brinques com quem Vem na via A chance de não ver navio E sobreviver é magia O segredo não tá nas news O segredo é essa caneta Assassina Que onde assina Há jacina E esse povo não acha sina Ao contrário Há suborno Os becos assubornos Às vezes Nem um pouco de abomasça Essa malta come Perfume preferido Descute Gasolina Encarar a vida sério Preferem a guilhotina A quem se não fores vivo A vida é que tequila King, Lass e Bangos Ainda jogam quichiquila Enquanto o desempergado Da beira de mendigado Aqui o cão é polícia E a merda é militar País tá putarado 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 E dizem-me porra País tá putarado E dizem-me País tá putarado O escrivão solar País tá putarado País tá putarado País tá putarado Oh, existe Quem pode adireitar esse mambo? Quem pode desempotar esse mambo? Moísio, esse mambo não tá crescendo desempotado, meu mano Vamos ter que fazer tudo por isso São essas iniciativas que desampotaram a cena, mano Vamos desampotar então com o Itimba Dando biblioteca aos dengues Aí no Lubito, pôr os putos a ler Pra poder entrar a caneta, dizizembe Sentiram essa caneta, dizizembe Só querem papar gasolina Pra viver vida séria, preferem a guilhotina País tá putarado, araborras Estamos todos atormentados num país aputarado Estamos bem atormentados num país aputarado Queremos livros, chega de armas, chega de balas E o caralho, porra, puta que os pariu Vocês fazem disparatar em cima de um piano Porra Vamos desampotarar essa merda, mano E o caralho, porra, puta que os pariu E o caralho, porra, puta que os pariu E o caralho, porra, puta que os pariu Vamos seguir aqui com uma homenagem a um A uma lenda Pra nós do hip-hop Nós, grandes adeptos, sobretudo do hip-hop underground Daniel Dumile O que é MF Doom? MF Doom Numa cena que eu bisnei Em 2004 aconteceu esse álbum do Mad Villain MF Doom e Mad Lib Vambora Eu fiz essa brincadeira aqui Vambora MF Doom Em 94 Eu percebi-me também Podia ser músico Quando conheci o hipóptico Não seria o primeiro nem o único Disse pra mim mesmo Um papel e uma caneta Já E os cadernos matemática Passaram a servir para rimar Rima burra e imatura Completava 13 anos Sucediam sem cataduco Os meus textos herculeanos Eu era o herói Imaginava-me o centro das atenções De um coro dói Ver que o porto é o mesmo 11 anos depois Nem instrumentos Nem dinheiro Nem viagens Nem atenção Não tem macas Eu contente com simples apertar de mão Talvez isso seja underground Ou talvez não Pouco importa O que eu queria era uma banda Com meus cambaz A la porra As a patria O baixo A percursão As teclas O DJ Riscando os pratos O violão É a trompeta Dama marimba Dama de casa Dama quissange Dama cora Que eu queria era uma banda Com meus cambaz A la porra As a patria O baixo A percursão As teclas O DJ Riscando os pratos O violão É a trompeta Dama marimba Dama de casa Dama quissange Dama cora Que eu queria era uma banda Com meus cambaz A la porra Como os campas alaporras Como os campas alaporras Pois pela primeira vez, pôr os pés num palco Tive de habituar uma ideia, eu é brigadeiras fraco Muito baro, não tem noção dos níveis e grito demais Instrumentais, estão equalizados com volumes desiguais Isto é para profissionais, eu sou aprendista, sapateiro Meu concerto não tem tempero, desaconselho vivamente Não perca as terra ou companheiro Não gasto os euros com o bilhete E vai dizendo condescendente Só vivendo é que se aprende Vou ao concerto dos tipos Posso não curtir do estilo, mas com instrumentos é vivo Invade muito mais que o timpano Depois de ver alguns, a minha cena parece sem graça Não vou mais lado nenhum, senão um bazar com uma banda A bateria, o baixo, a percussão, as técnicas, o DJ Riscando os pratos, o violão e a trompeta Da mamarimba, da maquiçagem, da maquiçagem, da maquicagem, da macora Que eu criei uma banda com meus cambazalaporras A bateria, o baixo, a percussão, as teclas O DJ riscando os pratos, o violão e a trompeta Da mamarimba, da maquiçagem, da maquicagem, da macora Que eu criei uma banda com meus cambazalaporras Como os cambazalaporras Como os cambazalaporras Quero uma banda com os cambazalaporras Uma banda com os cambazalaporras O ring-pa Indiretar esse mambo já, 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 já MF Doom, descansa em paz Já, já, já Escambazalaporras MF Doom Criar uma banda com meus cambazalaporras Porras Criar uma banda com meus cambazalaporras E agora tenho tubo de ensaio nesse mambo Mambo, tá doce aí no cubico, como é que é? Esse mambo não tá vendo os comentários Tá saindo sangue, né? É, tubo de ensaio nesse mambo Tem aqui meus bradas Edvânio Funja aí nas teclas Mano, muito mal Oh, agora não trouxe o nome aqui apontado É Angola, que é? Etno-Angola Etno-Angola A banda do Etno-Angola O Brada tá fazendo um estudo nervoso mesmo de música Daqui a nada vamos lhe ver lá A tocar com aqueles uís que passam na MTG e tal Guitarra ali, mano Gonçalo Clinton, Clinton Experiments Fingerdrumming, como é que se diz o nome em português? Fingerdrumming Batida dos dedos Bateria dedal Bateria dos preguiçosos Bateria dos preguiçosos Pô, mas é uma like Fingerdrumming Yeah, no Fingerdrumming Meu Brada Faraday Faraday Jasmática Criou também o nome tubo de ensaio Pra esse coletivo de artistas Beat nos dedos É um nome fixe No baixo Clark Jazz Também Gonçalo Gonçalo Clinton Experiments E Soul Free E outras bandas que o í não quer dizer nome Porque o í não toca aí em todo lado Então faz bateria Violão, guitarra, baixo, todos os mambos Em suma É um prostituto musical Yeah Vamos seguir então com a cena, bro Eu nem sei bem quanto tempo temos Onde é que está o nosso cronômetro Nosso cronômetro Estamos em tempo Estamos em tempo Ok Este som Chama-se nós E os outros Nós e os outros Foram vocês que me inspiraram esta letra O silêncio dos vossos gritos é laminado A lei já é um apelo ao bom senso Pois um gesto vosso apenas Salvaria muita gente De bater a cassuleta Entre vocês tem muita merda Mas também tem gente atenta Manos com uma pinga de consciência Nossa Angola tem doença Que sinal precisam mais Quando o que pensam Para não comprometer os pais Para não comprometer emprego Para evitar perder amigos Para não perder clientes Na equipa dos bandidos Para manter o cafocolo Não podem ter o escape roto Para manter o vosso poiso Para manter o vosso biolo E não cria mau clima em casa Falam de Nouvelle e Barça Esquecem sempre do mal que nos devasta E esse é o mal que nos afasta Mas não tem que ser assim Há momentos na vida em que urgem nos definir Família quer proteger Não é mais natural que isso Ameaçam cortar a mesada Expulsar-vos do cubico Mas proteger de quem? Se o país é livre dito Só está a mostrar a cagada De um governo de assassinos Disforam dos métodos Sem justificar porquê O conforto é viciante Em abrir mão de ser burguês Ou perdão se me precipitam Em sugerir uma resposta Às vezes insistem em não ouvir Quando o subconsciente vos incomoda Mas que método melhor tem Para substituir e viver com honra? Não se deseja mal alguém Mas encasguem-se com a lagosta E engatem uma acidosa Para também bater no fundo Talvez aí entendam a filosofia Ubuntu Ubuntu, mano Vamos junto Mãos dadas pro topo ou pro fundo No fundo onde vivemos Esse fundo bem escuro Ubuntu, mano Vamos junto O M, M, T, N, O, C, T, I Nos finta e Bumba Esquemas Será que o Kidumba descobriu a vida interna? Querem todos protelar a solução do problema Mas a fluida se não limpa Poderá criar gangrena E só uma mente entorpecida Com trinta anos de anestesia Incapaz de encontrar um angolano de alternativa Mas se forra de país sem perspectiva Que acha que sem o Zé escorregamos na ravina e vê Quem engrossa o coro é o mais angustiante Pois lá estão os diplomados cantando Instabilidade Mas a instabilidade Só quem pode promover é a irresponsabilidade Quem se agarra no poder Nem consegue mais esconder Que não sabe aceitar crítica Vai logo responder punindo com raiva e malícia E o que estamos a fazer com a constituição atípica É metê-lo ao mesmo nível do que um livro do patinhas Quá, 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 quá Artigo 30, quá, quá, quarenta e sete em quá, quá Em a nossa cra, quá, quá, quá Vou lhe mudar, quá, quá E quá, quá, de quá, quá Queima gaja, já, já Zero deve escolher entre Kadhafi e Ben Ali Qual dos dois comportamentos acabará por preferir E os esbirros vão buscando sempre a zumbi Agitando o arquiteto para nos for a dormir E é aí que vocês entram, gente rara Papá, não vai dar bala Se vocês perderem o cu, derrem a cara Vivemos na gorda bamba, sustentando a vara E se o mambo ruir é a vossa ação que nos ampara Agora para, pensa um pouco, não deixe o coração dispara Prefers a culpa e o remorso quando caímos com as rajadas A responsa é um colossão, diz não posso fazer nada Agora tem um papel que vão fazer virar a cara Para, pensa um pouco, não deixe o coração dispara Prefers a culpa e o remorso quando caímos com as rajadas A responsa é um colossão, diz não posso fazer nada Agora tens um papel que vais fazer virar a cara Virar a cara, virou profissão na banda Virar a cara, todo mundo faz isso, mais nada Todo mundo vira a cara, se não é tua maca Vira a cara e só baza, baza, baza Se a tua maca vais lá, ele vira a cara Se a maca é dele, vai, ele vem Tu viras cara, então todos viram cara Todos viram cara Quem é nós? Quem são os outros? Quando o mambo pega fogo Porque quando os outros decidirem Quando os outros decidirem ser nós Quando os outros decidirem ser nós Quando os outros decidirem ser nós Vai pegar fogo, mano Nós e os outros não existe Quando os outros decidirem ser nós Vai pegar fogo lá no cubico Bem bonito com jardim Quando os outros decidirem ir ali Vai pegar fogo, mano É katana, mano Nós não queremos, mano Então deixa de nós e os outros Somos todos Deixa de nós e os outros Somos todos É o mundo Somos todos É o mundo Somos um Porque se não Quando os outros decidirem ser nós Vai pegar fogo Quando os outros decidirem ser nós Vai pegar fogo, mano Quando os outros decidirem ser nós Vai pegar fogo, mano Quando os outros decidirem ser nós Vai pegar fogo Nós e os outros não existe E se tu existes Vai haver fogo um dia Quem quer isso? Ninguém Não há quatro de fevereiro Vai salvar toda a gente Não vamos ser todos o Bundo Vamos ser todos o Bundo Todos juntos Prontou, pulou, profundo O Bundo Prontou, pulou, profundo Mãos dadas, todos juntos Prontou, pulou, profundo Subi cada degrau Todos juntos Se não Quando os outros decidirem ser nós Vai pegar fogo Continua a fingir A se bater de melhor A se bater de diferente A se bater de nós Os outros vêm já aí A se bora Como é que é? E timba, tamo a chegar ao fim Tamo quase na basada São foi nós e os outros Eu fiz isso em 2012 Na casa do meu mano Carbono Descanso em paz Meu mano, Carbono Numa altura em que Já tínhamos apanhado Muitos ferros na cabeça É, algumas detenções Porrada da polícia Nas manifestações A cena diminuiu Mas não acabou Portanto, quem diz Que o país não mudou Não está errado Apesar de não estar Totalmente certo Porque também não é Exatamente a mesma coisa Não vamos ser injustos Vamos saber discernir O que está pior O que está menos mal E hoje tem semana Todas as semanas Há manifestações E nem sempre há porrada Nem sempre há detenções Portanto, há coisas Que nós temos que saber aproveitar A liberdade de expressão É uma delas Eu não estaria aqui hoje Nesse timba Se o Zé estivesse no poder E podendo dizer Foda-se, João Lourenço Granda merda Que estás a fazer Povo, povo Sai do palácio Esse mambo não ia passar Se estiver a passar É porque temos Um bocado de diferença Vamos aproveitar Essa diferença E não é só disparatar Ou dizer isso Ou aquilo É saber usar isso De forma inteligente Em nosso favor Para estragar a ditadura Roer a ditadura Vamos embora, mano Vamos embora E timba, como é que é? Biblioteca sai ou não sai? Então, mudamos muito mal Mas é o que é então? Ha! 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 Mm! Ei! O ser humano é a maior ameaça à sua existência A indiferença é difícil manter quando a consciência Chega de surpresa e tu aceitas Abrir a porta depois dela, bater com muita insistência Ao gerar descendência, pela palavra da Bíblia ou por acidente Qualquer mal que lhe aconteça é negligência Tu queres viver e estar à vontade Mas os golosos fazem as regras, te iludem com liberdade Quando comerem os teus proventos estás na terceira idade Sem moral para iluminar, sem qualquer autoridade Sem capital para lutar, babando incredulidade Mas as regras, regras mudam, manda a mente à vontade O sistema é viciado e injusto, é infantil Não correr riscos e esperar que por si só ele mude Quando ele é em poder alguns, falam de mérito Mas hum, são primos, comem todo o fúz Se esmeram para manter o resto mudo Sem lei não quer dizer que seja justa Quando banqueiros ficam soltos e dá com o zu salva-vidas Em Lampedusa, não nos querem na vossa casa Azar, parem de nos achetear, nos atrasar Nos vender armas em barda Sendo que a culpa é partilhada, mas porra, não há pachorra Para a aléria da fofa, Virgem Maria Vocês sabem na toda Dissimulados, nós herégeos depravados Vocês homens honrados, convenção do Vaticano Nengas acusados de bruxo, tornou-se um ritual Única bruxa nessa merda em que acredito é um alien Ainda com grupos, me acalmem, com pum, pum, me calem Que eu seja dubo para alguém fazer melhor e mais aliens Vocês sabem, mas não sabem, santinga Pauseem só já com a maquiagem, o rosto estilo chuiga Depois de vos mascarem, digam olá, sanita Não há pra onde se refugiarem como o povo roniga Desde os tempos do Kitumba, o Zitumba Me chamavam Cajimunda pra me quebrar Me bombaram mamacumba Usaram na nuca, lançaram nas catacumbas Acendi a luz da mente, iluminei a cela escura e disse Uou, não dê, já não mata, moi Tento sempre ser doge, porque eu tenho um doge Apesar de se tu duro, eu tô pulo, pulo lá Mas dois pulos e tapos, chefe, saem buvulu, vá Hoje já Os fofinhos também são linguarudos E nem vêm com pruridos, só disparam insultos Descompressão de tempos quidos, quando eram soplos nem vultos E vi uns outros, serem mortos, perfeito a dor, ou chuluzos Outra hora mijaste, groto, o que foi que aconteceu? Tempos tipo são outros, que era grosso e emagreceu És famoso por anúncios, mas a arte é tão pouca Que o posto te torna inútil, como o burnito de Sousa Um dia as marcas de roupa mudam o manequim Ai, adeus, sou de Borla Irrelevante, nem o Google te encontra Pouco importa se agora choras prosas e te arrependes A história não recorda sósias, mano, e elas na corrente Apontas poucas normas óbvias, por uma vida decente Apoia quem te informa, não vota em quem te ofende O caixa infunda O caixa infunda Guam, guam, o país tá putarado Vamos fechar, é timba Tudo que é bom e tem início também tem fim E nós temos que correr Tem outros compromissos aí Também temos mulher e filho pra voltar pro Cubico E teu pra fazer Vamos embora então Muito obrigado Estamos juntos Até uma próxima É timba continua depois de nós Paz aí, paz e amor Bito na cama Uh, tubo Chum Ensaio Inicialmente tava previsto ser esse mambo na intro Mas como é uma jam session Até nos cortarem o som Nós vamos gruvar agora Quando cortarem aquele som Epa, fome Jazzmática, tubo de ensaio Uuuuuh Uuuuh Homem do tempo, levanta aí o telefone Homem do tempo Quanto tempo pra guillotine Zero Sadeja Vamos só fazer Eles cortam só É tubo de ensaio na casa O mambo vai gravar Quem quiser vai te cortar Se eu criasse o mundo Seria muito metódico Isso levaria Mais sete dias Como é óbvio Prece e perfeição Nunca foram nem serão sócios No mundo dos meus sonhos Há intercâmbios Não negócios Se eu fosse o criador O ímpar O omnipotente Não hesitaria Sempre fazer-me presente A minha opinião Seria incontestada E lei vigente Não havia ansiedade Vi só insonios E queria crentes Precindiria de igrejas E outros antros De adoração A manifestação seria física Lão das vigilação Abuliria Todo igual que em religião Seria aceito por todos O judeu, muçulmano, cristão Faria justiça com as mãos Não mandaria recado Não deixaria que os meus associados Fossem crucificados Mataria o mito do oposto Fazendo as pazes com o diabo Impediria que 10 mil homens Escrevessem um texto Por mim ditado Mas se eu criasse o mundo Não havia lugar para o absurdo Tipo um viver com dólar diário Outro fazer cem Não se conto Injusto Seria um vocábulo Impossível de descrever Porque a partilha Seria natural Não imposição E nem dever Estás a ver? Distribuiria os gostos Incentivaria a diferença Para que o conceito de massas Nunca passasse de centenas Decentralizaria assim O influxo do computo Desbloqueando o monopólio Controlado só por alguns Meu mundo seria a fantasia De um culto na terra e idade Onde tudo é belo e puro Não existe maldade Onde todos usufruem Das mesmas oportunidades Para muitos o mundo Seria possível Se fosse eu que o criasse Se fosse eu que o criasse Easy Zem Ok Se fosse eu que o criasse Timba Se fosse eu que o criasse Lubito Se fosse eu que o criasse Os olhos sempre foram Testemunhas oculares Do motivo do grito Que os lábios tentam ocultar São eles que se fecham Para lágrima cair São eles que se abrem Para lástima aparir A cicatriz do peito Do ator ou da atriz Atrás do personagem Que fala o olhar contradiz A experiência Forma a coração Sessurecido A prepotência Muitas vezes Conta corações feridos Entre sonhos felizes Orações sem ouvir Quem dera vomitar E sabe os que temos Inolido Personificar o drama Do deprimido E agnosticar nos ouvidos A fome de suicídio Talvez olhar sabore Através de um abraço Do corpos que davam tudo Preocupar o mesmo espaço É no olhar que monstros Temem confronta Olhar é o encontro connosco Por meio do olho Olhar o outro Revela a verdadeira face A personalidade Não passa de um disfarce É no outro Que o oculto vai se revelar Só recebemos Quando aprendemos Sessão nos doar E se sempre nesse mambo E se sempre nesse mambo Tamo a romper com o tempo Não tem maca Nos corta em sol Quando não tiver bônus Corta em sol Nós tamo a se cuidar aqui Parada é como uma Nada? Nada A batida é só A batida Aqui é Joel É o sol É o braço Muito obrigado Eu se bem e timba Eu timba fast Obrigado aí Obrigado Izizem Obrigado Estúdio E2 Obrigado aí a crew BM Works Por manterem essa cena aí E mandarem mambo coar Com aquela qualidade que se quer Angola produz bom Não nos querem dar valor Mas Angola produz bom Nem precisa ir no exterior Nem precisa chamar expatriado A bola produz bom É só darem valor De pôr lá de cima Com a montar as empresas dele Sozinho Maribondo Tá-se bem Tá-se bem E timba Nós não podemos basar Sem deixar ácido Esse som Mas tem que pôr ácido Porque o país é a putarada É o futuro Ele deixou mais triste E timba Tamo junto Tamo fora Tamo quem Basamos O show termina Mas a luta continua O objetivo principal É a construção Da Biblioteca Municipal Do Lubito Em Benguela Aqui de Lisboa Aqui de Lisboa Homenageamos Nesta quarta edição Do Etimba Festival O Chalo Correia Um artista Que traz Dos ancestrais Até aos ritmos modernos Uma Angola Que esperamos construir Com esperança Agradecemos Agradecemos Uma nota Dos pormenores No seu equipamento No seu televisor E faça a sua doação Apesar de terminarmos Hoje Esse conjunto De espetáculos O projeto Esse está em curso E a sua contribuição É fundamental Tchau 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 Tchau